A tela da TV no meio desse porto, a gente vai se ver na dor. Vezinho, vezinho! E a mocidade está aqui na Marquês de Sapucaí, começando o seu desvio. Nossa fascista anuncia a mocidade de Padre Miguel, cinco vezes campeã do Carnaval Carioca. Por ti, Portinari, rompendo a tela a realidade, autores Diego Nicolau, Gabriel Teixeira, Gustavo Soares, pra você curtir a letra do samba enredo da mocidade. Pra que, pra que! Quero negoar, te a brasilidade de sua existência. A estrela gêmea picô, faça seu talento, reverendo amor. Deixa, deixa a estrela guiar, faz um piramato, ser eterno amor. Solto do céu, peito pico a voar Quero te ver com o menino feliz Planta a semente do sonho em vez de matiz Emoção Me leva, me levante em céu Aterrissar, o navegar Me levando a dor, o levante sonhador Emoção Me leva, me leva Me leva, me levante em céu Aterrissar, o navegar Me levando a dor, o levante sonhador Voar pelas asas de um anjo No céu faz um beijo, é de proteção Que dá de um grande ante O sol escaldante que queima o seu Morinhos vencer, história de amor E da poesia, as regras se ficou Você que do mundo fez vida real E todos os lábios unindo o mural Você vem matando o arra Se fez o real Vencer, amor Vencer, amor Oção É de linha quando Eu te helmets YoHN Sérgio Um alma Sérgio Em nosso Qual é por si E por si E a doce, e a doce Te dá, que pensa Forte, faz Minha arra consideration Mortendo Mortendo uma tela Aí está a comissão de frente. E exatamente a ideia vem trazendo o esboço, os primeiros traços de Portinari. E cada integrante, olha, cada um deles representa um traço. E esse que foi levantado agora representa o João Portinari, o filho dele. É o Darwin Delfabro, que tem 20 anos, ele é ator. É o segundo ano numa comissão de frente. E olha que legal esse trabalho, olha. Ali atrás está escondido um grafiteiro que na verdade está representando o próprio Cândido Portinari, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho. O filho vai chamar o pai. É o Luiz Fernando Ferreira, o nome dele. E ele ficou treinando porque ele fez isso como se fosse um espelho, né? Isso mesmo. Dificílimo. Sabe, Glenda, que o casal, o primeiro casal, o adversário porta-bandeira da Mostar, é o único casal casado da Avenida. Exatamente. Robson e Ana Paula. Aí são, na verdade, dois tripés, né? Pedindo licença e anunciando a chegada de Cândido Portinari para poder contar, junto com a mocidade, a sua história. Em constelação, são 80 pessoas. A formação de um rosto prata, digamos assim, né? A grande escultura de Cândido Portinari. A estrela guia que foi lembrada também na comissão de frente, né? Foi também. E, por sinal, estrela foi a primeira pintura de Cândido Portinari na igreja, lá de Brotowski, no Rio de Janeiro de São Paulo, como a estrela. E a mocidade pede justamente para que o Cândido Portinari, numa licença poética, obviamente, pinte aqui na Marquês de Sapucaí, a estrela da mocidade. Mais um destaque, o João Batista, que é enfermeiro, né? E agora a gente vai mergulhar um pouco na infância do Cândido Portinari em Brodowski, no Rio de Janeiro de São Paulo. Menino e as Pipas. O Menino e as Pipas, o Circo de Brodowski. São quadros, séries de quadros que foram pintados por Portinari, trazendo a infância dele no interior de São Paulo. Suzy Brasil como espantalho nesse tripé. Olha só, espantalho espanta as angústias, a maldição e o silêncio. Palavras de Cândido Portinari. Foi para fechar esse setor, né? A passagem toda pela infância de Cândido Portinari, no interior de São Paulo. A alegoria entre o cafezal e o sonho. Reboção. 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 Bom, Antônia Fontenelle, rainha da bateria, bateria nota 10 de Mestre André, a mais quente não tem. Nesse recuo, existe a expectativa da bateria abrir para que os passistas entrem exatamente entre os ritmistas. Olha o que você falou, olha. Tá bonito. Bonito e colorido. E ousado, né? Exatamente. Bom, o carro do descobrimento, né? A visão dos índios. E a poesia, sem aves de cor, você que do povo fez vida real, e todo azul carico lindo mural, você retratando... Fabiano Andrade, a visão angelical. E aí, olha, olhando para esse desenho, remete a gente para onde, Luiz Roberto? Para Panculha, Belo Horizonte. Para a igreja de São Francisco. Na ala cangaceiro, ele usou tecido de estofado. Segundo casal de Messari Porta-Bandeira da Mocidade, Feliciano e a Natália. O sol que queima o sertão. E, enfim, a gente chega, então, a mais uma alegoria. Êxodo sertanejo, né? E a gente tem, então, a alegoria. Don Quixote riscando poesia em lápis de cor. É um grande livro, né? O cavalo Rocinonte. Tá aí, olha, Angela Bismarck. A quimera medieval. Ficou desesperado aqui na expectativa de ver o nosso Leandro Rassum de Sancho Pança. Olha ele aí. Tá aí, Leandro Rassum. Olha ele aí. Sancho Pança, é. Lá vem o Rio de Janeiro. Representando aí, no caso, a obra O Morro. E pelo incrível que pareça, Luiz, esse quadro, O Morro, quase foi destruído por Cortinari, em 1938. Ele não gostava do quadro. Elza Soares. Bom, essa é a nossa cracaça, Regina Cazé. Olha o esquenta. Esquenta, Regina Cazé, esquenta. A gente começa ele aí com a ala bem... Aí a ala das baianas, da mocidade independente de Padre Miguel. Com toda a tradição. O último carro vem aí. Ainda vivemos em guerra, porém sonhamos com a paz. O Marcos Lerói tá aí com a fantasia guerra e paz. A frente do carro é a paz, a parte de trás é a guerra. O Marcos Lerói tá aí com a paz. O Marcos Lerói tá aí com a paz. A gente começa ele aí com a paz. Obrigado.